Como foi o Neymar te postar e depois você vê... Esse dia do Neymar foi louco. Sou muito fã do Neymar. Inclusive, vou até mostrar aqui pra vocês como eu sou fã do Neymar. Olha a minha foto do perfil. Nossa. Não o suficiente. O meu que já sabe que ele tá indo. Não olha não, viu, com a minha cara. Olha a minha foto do WhatsApp. Nossa. É muito fã. Olha essa foto do WhatsApp. Cara, eu sou muito fã do menino daí. Mano, qual foi a parada? O André, que é meu empresário, assessor, enfim, tudo. Sim. Ele é muito... Ele foi assessor do Neymar. Foi assessor ou... Foi de instituto? Foi assessor, não foi? Do Neymar por um tempo aí. E hoje ele trabalha por fora, mas é muito amigo do Neymar ainda. E ele sabe que eu era muito fã do Neymar, sabe? E eu sempre falei pra ele, mano, eu sou muito fã. Tem um cara que eu quero conhecer, Neymar, mano. Tenho que conhecer, tal, 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 tal. Mas eu sou como era fã, sou São Paulinho, tá ligado? Putz, eu também. É. Quando eu jogava São Paulo e Santos, eu torcia que o São Paulo ganhasse e que o Neymar fizesse gol, velho. Mas é, você... Você ia pro jogo ver Ganso e Neymar, você ficava torcendo pros caras... Nossa, era absurdo. Não, eu era muito fã. Aí eu sou. Aliás, hoje é pior ainda. Aí, o André já sabia que eu curia muito o Neymar, tal, tal. E o Neymar falou pra ele que gostava do meu trabalho, pô. Isso foi foda, tal, tal, tal. O André, eu tava no Rio, aí o André me liga. Felizão. Mano, eu tava no almoço, jantar no almoço, o Neymar, a família do Neymar aqui, mano, ele falou que curte muito o teu trampo. Cadê o Vral? Ele perguntou. Aí, mano, eu fiz... Nossa, ganhou o seu dia, né? Não, eu fiz a minha vida. Eu fiz a liga pra ele agora, agora. Não demora muito tempo. Ele ia parar de gostar de mim. Aí, não, relaxa, as coisas acontecem do jeito dele, né? Relaxa, as coisas não vão acontecer, blá, blá. Aí, passou. Eu tinha até esquecido, velho. Aí, numa bela reunião, num dia de reunião de boa, a gente chamou. Cheguei aqui no escritório, a gente tava organizando umas coisas. Sentado, conversando e tal. Aí, o André, tipo assim, era uma mesa, aquelas mesas grandonas de reunião, tipo, sei lá, tem umas cinco cadeiras do lado, cinco do outro, enfim. Aí, ele tava numa ponta, o empresário, um amigo dele lá, o sócio dele em outra, uma assessora dele em outra, a sócia dele em outra, e eu na outra. Bem distante os quatro, né? Muito distante. Dá pra jogar carta assim, ó. Aí, começando e tal, tal, tal. Aí, ele veio pra mim, tipo assim, ele disse pra mim, né, depois, né? Que tinha falado com o Neymar, ô, tô com o Vral aqui. Ele fez, ô, tô treinando, quando tu sai do meu lado, eu ligo. Aí, o André, ele falou, eu falei, terminei e tal. O André foi lá e ligou. Isso é a história que a gente voltou. A história que eu vivi, né? Tava de boa na cadeira. Aí, tal, a gente conversando, pô, já tinha terminado a reunião, tava naquele momento de brincadeira, uns um com o outro já, né? Aí, ele chegou e falou, tipo, como se fosse mostrar o negócio do Instagram. Tipo, deixa eu ver essa parada aqui. Mano, ele virou pra mim. Tava nessa posição, o Neymar tava olhando pra câmera. Aí, mano, quando eu vi que era ele, eu não consegui falar. Eu queria que tivesse uma câmera, não sei se tem câmera no escritório lá. Era pra puxar, mano. Acho que não tem, isso que foi, pô, eu travei. Ele virou assim, ó. Aí, eu fiquei assim, ó. Passou um filme na minha vida, assim, ó. Minha história toda a dia, passou 10 segundos. Aí, mano, aí do lado, assim, veio um efeito, assim, eu queria falar tudo. Aí, ô, caralho, lá. Aí, mano, lá. Tipo assim, eu não agi como louco, mas eu comecei a falar fatos que aconteceu, que ele fez. Por exemplo, ele me postou três vezes já, tá ligado? E várias situações que foi bem pertinho. Por exemplo, teve um dia que ele me postou que fazia três dias que ele não postava nada nos stories. e a primeira coisa que ele postou fui eu. E, tipo, teve um dia que foi, tipo, um dia antes da Champions. Então, teve uns dias bem louco que ele me postou, tá ligado? Então, eu comecei a falar, mano, tu me postou naquele dia e tal. Tipo, ele lembrava de todos, velho. Porque realmente foram dias, tipo, que não eram dias qualquer, entendeu? Aí, ele, pô, eu lembro, tal, tal. Aí, mano, aí eu extravazei, comecei a falar, eu acho que ele entendeu, esse moleque é louco, esse menino é psicopata. Aí, aí a gente trocou uma ideia e tal, de um segundinho assim, aí eu peguei e falei, mano, eu posso tirar uma print? Aí ele fez, claro, pô, e tal. Aí eu, caralho, não seria ruim, né? Aí eu peguei o celular, velho, fui tirar a print, mano, eu tremei tanto, parecia um picho. Aí eu tremei assim, ó, aí eu tremei assim, ó, e o menino nem olhando pra mim, né? Aí eu, caralho, isso é ele mesmo, velho. Aí eu tirei, porque pode ser o sósia, né? Hoje em dia a gente não sabe. Aí eu tremei assim, velho. Aí, quando eu fui tirar a print, eu travei o celular. Nossa! Puta merda, velho. Foi logo minha mãe, minha mãe me xingando, seu merda, serve pra nada. Eita, já tô cabendo tudo aqui. Serve pra nada. Aí eu, na hora que travou, peraí, Ney, peraí, Ney, desliga não, pelo amor de Deus, dando aquela risada de rico. Risada que nunca vi um pote de feijão dentro do que bom, né? Aí, rir na toa, pá, aí eu, ele, só, destravou e pum, tirou o print. Aí eu tirava o print, pô, irmão, obrigada. Mano, a print, eu juro, juro, foi a print mais bonita da minha vida. Não porque era ele, porque parecia que a câmera tinha se tirado a foto da câmera traseira, porra. Eu acho que quando ele liga num raio de 100 metros pro arroedor dele, todos os celulares carregam. Ó, a Leymar tá ligando, foca na ligação dele, não deixa o menino, entendeu? Foi, que não deve, não sei qual é a operadora que ele usa, mas com certeza, quando ele fala a ligação, todas as outras caem. Porque não é possível, fica perfeita a qualidade da chamada de vídeo, só com ele. Aí eu tirei a print, mano, foto, pô, nossa, aí quando eu desliguei com ele, mano, eu fiquei extravarão assim, tava, tava no pico do escritório, era bem alto lá, tava pra ver os prédios de São Paulo, aquela vicha de São Paulo, só de prédio, né? Aí eu fiquei olhando assim, brisadão, velho. Aí eu, caralho, parece que eu tava, eu não sei não, eu tava fora de mim, velho. Zero. Aí eu olhando assim, não, seria eu, pra mim, eu já tinha largado o Instagram ali. Aí eu olhando assim, eu, caralho, Neymar. Aí pronto, tem que passar um filme na minha cabeça. Pra ter noção, como eu sou tão fã, a print que eu tirei com o Neymar, meus amigos postados, então eu sou feliz que os caras ficaram comigo. Porque ele sabia que eu era muito fã, porra. E pessoalmente, já conheceu ele? Então, eu só não postei essa foto pro filho, porque eu, eu disse, peraí, eu sei que eu vou conhecer ele pessoalmente. Então eu vou segurar essa foto, pra contar mais histórias no futuro. Aí, mano, eu acho que, enfim, deixa a vida desbarrar, mas eu acho que a gente vai se encontrar, estamos com planos aí, principalmente no aniversário dele aí, se quiser chamar ele, Neymar. Já chamava o meu aniversário, tá? Tamo junto, aquelas coisas lá, de graça mesmo. Mas, mas brincadeiras à parte, mano, eu sou muito fã. E aí o Neymar me postou, mano, me ajudou muito, velho. Ele postou o Neymar, eu já tava indo. É, onde ele põe a mão, vira ouro, né? O cara põe a mão, vira ouro, né? E aí, e aí, e aí, e aí, Amém.